Bom dia a todos e a todas. Então, eu não vou fazer a apresentação do Ado, dispensa apresentações, só vou comentar que eu convidei para fazer esse seminário logo que o artigo foi publicado, mas aí não tinha mais data disponível, então por isso está sendo só agora. Tá bom? Então, Ado, obrigado por ter aceito o convite, agora com você. Carol, eu que agradeço pela chance de compartilhar com a turma os resultados. Você me pediu para falar desse artigo, então eu coloco ele já na capa, só para ter certeza, vocês estão vendo a apresentação, estão me ouvindo? Sim. Aí eu passo o slide, passa, né? Passa. Perfeito. Estou vendo um grafeno ali. Isso, é o início, né? Eu fiz uma estratégia aqui para essa apresentação, que é basicamente de explicar a capa. E explicando a capa, a gente entende, vamos dizer assim, todo o desenvolvimento que foi feito, que está relacionado a essa questão, então, da localização na dinâmica de rede de uma bicamada de grafeno rodada em baixo ângulo. E como é esperado desse seminário nosso, ele não é para um expert de grafeno e coisa, mas ele é de uma coisa para um público geral da nossa pós-graduação e graduação, tá? Então, eu começo aqui introduzindo uma estrutura que é tipo a folha de grafeno, né? Uma folha de grafeno, isso é uma rede hexagonal, a folha de grafeno seria um átomo de carbono, que são as bolinhas ligadas pelas ligações carbono-carbono, que são as linhas e você tem isso em uma rede hexagonal. Se você colocar uma folha em cima da outra, você tem uma bicamada de grafeno. E isso é uma nova estrutura. Uma das riquezas desses materiais bidimensionais é essa... O empilhamento de camadas gera materiais diferentes. E tem mais uma questão interessante, que é o seguinte, se você faz uma rotação de uma camada em relação à outra, que é o que foi feito aqui, isso dá origem, isso é conhecido, dá origem ao que é chamado de estrutura de Moiré, padrão de Moiré, que é uma superestrutura, eu estou chamando a atenção dela aqui, é uma superestrutura que se forma quando você tem duas redes cristalográficas e você roda uma em relação à outra. Então formou aqui um padrão de Moiré, que é uma superestrutura que o que se repete não é mais um pequeno hexágono de seis átomos de carbono, mas esse hexagonão, vamos dizer assim. E isso traz uma complexidade, tanto de ponto de vista experimental quanto teórico, quando você pensa que uma coisa é que é difícil ver isso, que para experimento é muito pequeno, porque isso aí são nanômetros ou menos, e para teoria isso é muito grande, porque a teoria ela sempre usa a repetição da rede cristalográfica para facilitar cálculos, e nesse caso você tem uma rede cristalográfica muito superior, muito maior, que seria isso aqui. E isso dá origem a esse primeiro termo que está na capa aqui, que é a twistronics. A twistronics seria, então, você controlar a estrutura eletrônica do material com o twist ou rotação de uma camada em relação à outra. Então vocês estão vendo uma camada rodando em relação à outra, e quando ela roda, você tem, então, diferentes materiais para cada ângulo, e as propriedades eletrônicas vão ser consideradas, então, análogo à eletrônica, você teria a twistrônica. Esse é o primeiro termo que aparece aí, e agora a gente vai para um outro termo que é necessário, que é o que está escrito no rodapé, que é o nanoscale optical imaging. Então eu já falei, como é que a gente faz uma imagem ótica, e a imagem ótica, é claro que a microscopia eletrônica, a microscopia de varredura, ela tem capacidade de chegar até a resolução atômica ou abaixo. Mas o imaginamento ótico, que traz muita informação importante sobre materiais, etc., tem um problema. E o problema, ele está relacionado, ele pode ser exemplificado com esse desenho aqui. Isso aqui é como o nosso olho funciona, como uma máquina fotográfica funciona. Você tem uma imagem aqui, se você tem um orifício, que pode ser sua retina, pode ser o diafragma de uma máquina fotográfica, você com ótica geométrica, você tem a imagem do material aqui. Agora, isso aqui é um lustre de 3 metros. Se isso aqui fosse um nanotubo de carbono, de 3 nanômetros, esse orifício aqui, ele teria o tamanho de angstrom. E no tamanho de angstrom, você não é capaz de fazer uma imagem de uma coisa como essa. E não é capaz, porque se você imaginar ondas se propagando e passando por um orifício, essa parte amarela aqui, ela está bloqueando a onda, e a onda vai passar aqui, vai passar por esse orifício, e quando ela passa por esse orifício, o que propaga aqui, no caso do orifício ser muito maior do que o comprimento da onda, é uma coisa que se aproxima com o que a gente trata da ótica geométrica. Só que se eu fechar esse orifício muito significativamente aqui, eu vou ter o fenômeno da difração muito, como se chama, evidenciado, e logicamente, não tem jeito de você fazer imagem de um emissor que seja menor do que o comprimento de onda da luz. Não existe um microscópio óptico poderoso o suficiente para fazer isso, porque é uma limitação física, é uma limitação da propriedade ondulatória da luz. Então, assim, se eu tiver dois emissores de luz aqui separados de uma distância menor do que o comprimento de onda da luz, eu não vou conseguir fazer uma imagem que separa os dois. a não ser que eu consiga chegar a uma nanoantena e capturar ou amplificar o sinal de uma delas só. Então, eu vou ter o sinal dessa aqui amplificado, e se eu mover essa nanoantena para cá, eu posso ter o sinal deste aqui amplificado. Isso vai ser o que a gente vai chamar de nanoótica, que dependendo da técnica, se for Raman, a gente chama de Tip Enhanced Raman Spectroscopic, que é o TERS, e por aí vai. Então, isso aqui é uma realização dessa nanoótica que eu falei para vocês. O que está sendo evidenciado, esses claros aqui, são imagens, são locais em uma amostra onde você tem um espalhamento Raman intenso. Então, isso aqui é uma imagem da resposta Raman de um nanotubo de carbono. Só que um nanotubo de carbono é uma estrutura de um nanômetro de diâmetro, e essa espessura que você está vendo aqui, ela não é a espessura do nanotubo. Ela é o limite de difração. Ela tem da ordem de lâmbida, que é o comprimento de onda da luz. Se eu descer uma nanoantena aqui e escanear esse objeto, aí eu consigo evidenciar a estrutura que está lá. Então, eu vejo a estrutura desse nanotubo com muito mais definição, que é o que eu estou vendo aqui, e dá para ver até que na deposição, isso foi acidental, o nanotubo dobrou em si mesmo e fez um loop aqui e você consegue enxergar. Outros exemplos aqui, isso são duas imagens que foram feitas em cima de uma folha de grafeno, bombardeando a folha de grafeno com um feixe de hélio. E essas duas imagens são imagens de microscopia ótica. Se a gente fizer uma imagem agora de nanoscopia ótica, eu vejo que essa imagem aqui, agora já dá para ver que isso aqui é o mapa-monde, e essa imagem aqui de microscopia ótica, se eu fizer a nanoscopia ótica, eu consigo ver que isso aqui é a logo da UFMG. E o que está sendo imagiado aqui são as intensidades específicas do pico-ramã do grafeno que a gente, com conhecimento prévio que a gente tem, a gente sabe que regiões que têm defeito e que não têm defeito são diferenciadas e a gente consegue fazer imagens como essa com análise espectral. Mas tecnologicamente, vamos ver como que a gente implementa essa coisa. Esse esqueminha simples que está aqui é o esquema de qualquer ou espectrômetro ou mesmo um microscópio ótico. De alguma forma, eu tenho que iluminar a amostra. Então, se eu vou fazer isso com um microscópio, eu vou ter um objetivo, essa iluminação, ela volta e vai para um detetor. Esse detetor podia ser um espectrômetro, ele pode ser uma... qualquer coisa, uma CCD, uma APD, o que for. Isso aqui é o que qualquer espectrômetro, qualquer microscópio ótico faz. Um microscópio ótico, ele não vai iluminar com um laser, ele vai iluminar com a lâmpada. Para a gente implementar a nanoscopia ótica, você tem um acréscimo tecnológico. Ele tem uma parte ótica significativa, que é uma parte que você muda as condições da iluminação para que ela se acople à nanoantena que lá está, no lugar que vai fazer a barredura. E essa nanoantena que está em zoom aqui, por outro lado, ela tem que ser controlada por um sistema que é um sistema de scanning probe, um sistema típico de AFM, STM. E falando sobre esse controle, está aqui a nanoantena que vai iluminar e amplificar o sinal de uma região nanométrica. Essa nanoantena, como é que ela funciona? Tem um diapasão aqui, que esse diapasão, ele tem uma frequência de vibração específica, são 32 kHz. Ele é excitado por uma eletrônica que bota ele para vibrar. Essa excitação, quando o diapasão, a antena, chega próximo da superfície, porque ele se aproximou da superfície e começa a ter interação de Van der Waals, a frequência de oscilação desse diapasão, ela muda. E ela muda porque você chegou perto da superfície. Então, essa mudança, ela é amplificada e chegada de volta para a mesma eletrônica que excitou esse material. essa eletrônica alimenta uma outra eletrônica que vai mover o posicionamento da amostra e vai também controlar o sistema piezoelétrico que mantém essa amostra no lugar. Para você ter uma amostra posicionada a nanômetros da superfície, você não tem como fazer isso com nenhuma engrenagem mecânica, você faz isso com um material piezoelétrico, que é um material que, quando você aplica diferença de potencial nele, ele dilata. Então, esse é o sistema que a gente chama de loop fechado que controla o posicionamento dessa antena. Isso aqui é uma foto do equipamento, o protótipo laboratorial. Esses dois colegas aqui foram alunos de doutorado do nosso laboratório, não ligados à física, mas ligados à engenharia elétrica. Eles são alunos de doutorado da engenharia elétrica, participaram no desenvolvimento desse equipamento e o que está aqui em cima, eu vou fazer um zoom aqui e melhorar a imagem, o que está aqui em cima é toda a eletrônica que é feita para segurar a nanoantena que tem que chegar onde o laser está iluminando. E como que a nanoantena é fabricada? Ela é fabricada por processos que são processos típicos da indústria de silício. Você tem um substrato de silício, você faz uma máscara e deixa exposta só essa região aqui. E depois disso, você joga um ácido e corrói o silício. O silício, ele naturalmente vai corroer seguindo os planos cristalográficos. Aí você para essa corrosão, gerando um platô aqui. Aí depois você tira essa camada, você tem essa estrutura que é uma forma piramidal. Você vai fazer esse mesmo procedimento de novo, mas agora cobrindo a forma piramidal toda, deixando um buraquinho aqui, vai corroer de novo e o silício novamente vai corroer seguindo os planos cristalográficos e vai terminar com uma forma que tem essa forma. você vai agora evaporar ouro aqui em cima e depois de evaporar o ouro, a camada de ouro, você vem com uma resina aqui em cima e você saca essa camadinha de ouro que foi feita aqui. Por que a gente faz isso? Porque essa camada de ouro que foi feita, ela é a antena que vai fazer o efeito de iluminação localizada da amostra. Como esse desbaste, essa coisa que foi feita no silício, ela é um desbaste químico, ela chega a ter uma precisão na quina dela da ordem de 10 nanômetros. E quando você ilumina esse material, você vai polarizar esse material. Então controlando o tamanho dessa antena aqui, dessa nano antena, você vai ter os modos de ressonância de uma cavidade que é formada aqui. Então você fez uma cavidade plasmônica para entrar em ressonância com o seu laser e pelo poder das pontas, iluminar a amostra muito fortemente nessa região. E não só isso, mas... Oi, pode falar. É uma cavidade plasmônica? Isso é plasma eletrônico? Plasma eletrônico, exatamente. E mais do que isso... Não é uma cavidade óptica, não. Não, não. Não é uma cavidade óptica. É uma cavidade de plasma. É uma cavidade de plasma, tanto que o que você tem que casar aqui, não é o comprimento de onda da luz, mas o comprimento de onda do plasma que é excitado ali. Ah, tá. Isso é, então, plasma de uma superfície de ouro, mais ou menos. Exatamente, exatamente. E se você mudar o ouro para outro material... Muda o comprimento de onda, claro. Muda o comprimento de onda, tá? Tá. E outra coisa que é extremamente importante, que é o grande diferencial tecnológico que a gente tem, é que essa cavidade, porque lidar com cavidade plasmônica é o que todo mundo que tentava desenvolver a nanoótica trabalhava. Só que o que a gente desenvolveu é uma cavidade triplasmônica que tem um platô aqui. Esse platô faz com que a gente funcione não como dipolo, mas como monopolo. Isso aqui é como se fosse uma carga imagem que é formada aqui. E esse platô funciona também, como ele é todo iluminado pelo laser, ele funciona como um... Como se chama? Como um reservatório de elétrons que vão ser drenados para a ponta. Isso pode ser visto quando você faz a simulação da intensidade do campo na ponta, se você compara só a cavidade plasmônica sem esse platô. Então, assim, é lógico que as ressonâncias mudam de lugar, porque esse aqui é um dipolo, esse aqui é um monopolo. E, além disso, esse monopolo específico que maximiza a contribuição do platô, ele tem um aumento violento aqui, que quando você vai para o ramã, o ramã, ainda... Porque você tem a luz incidente espalhada, isso ainda é elevado ao quadrado. Isso tudo que eu mostrei para vocês até agora é o que foi evidenciado na capa da Nature. Então, esse desenho que tem na capa da Nature aqui é a nanoantena com o seu... A gente tem aqui, então, a folha bicamada de grafeno, a gente tem o esquema da iluminação do laser aqui e a captação pelo laser e localização na região da ponta aqui com toda essa propriedade plasmônica sendo bem utilizada. Agora vamos para a outra parte da capa aqui que diz o seguinte, offers insight into superconducting grafim. Então, assim, ser capaz de... Isso aqui é o cartão que eu mostrei para vocês e isso aqui é a imagem, que agora é uma imagem ótica de verdade. Isso aqui é a intensidade de um pico ramã sem nenhum tratamento, nem nada, mostrando que a gente imaginou alguma coisa parecida com isso aqui. Então, vão entender o que a gente imaginou e o que a gente tira disso. Se você olhar com detalhe, você vê que tem uma coisa hexagonal aqui, tem uma coisa hexagonal aqui, mas a imagem que está aqui não é a mesma coisa da imagem que está aqui. E tem uma diferença importante que é o seguinte. O que é, então, essa twistrônica? A twistrônica é o... Vamos dizer assim, eu controlar as propriedades eletrônicas do material com essa rotação. E como o grafeno é hexagonal, uma rotação de 30 graus é todo o grau de liberdade que você tem. Depois desses 30 graus, se você continuar rodando, dá no mesmo. Uma coisa que era sabida, por exemplo, era o seguinte, que quando você roda dentro desses 30 graus, você tem o aparecimento de singularidades na densidade de estados do material. E a posição dessa singularidade depende do ângulo de rotação. Então, isso aqui é um exemplo específico de uma publicação nossa que você mostra que a reflectância tem um pico e a energia desse pico você controla com o ângulo de rotação. Agora, teve uma descoberta que foi bombástica, vamos dizer assim, em 2018, que foi uma descoberta que o Pablo contra, que foi, de certa forma, acidental, que se você está nessa região de 1 grau, 1,1 grau, o grafeno, ou seja, você tem uma rotação aqui muito pequena, 1,1 grau, o grafeno se torna supercondutor. E tem uma física também já conhecida há mais tempo, mas agora está sendo muito bem elaborada, estruturada, que se você está abaixo de 1 grau, você tem reconstrução atômica. O que é essa reconstrução atômica? Isso está exemplificado nesse gráfico aqui. Isso aqui é o que eu já tinha desenhado para vocês. Se eu tiver duas camadas, uma em cima da outra, aqui as camadas estão sendo representadas por bolinhas vermelhas e cinzas. Você roda isso de um ângulo pequeno, você tem a formação da superestrutura. Nessa região específica aqui, você tem o que a gente chama de casamento AA, que é um átomo que está exatamente em cima do outro. Nessa região específica aqui, você tem o que a gente chama de casamento AB, que é um átomo da folha de cima, cai exatamente no meio do hexágono da folha de baixo. O que acontece é o seguinte, essa estrutura aqui é estável. O grafite, quando você empilha, ele se empilha desse jeito, ele se empilha com uma camada, tendo um átomo de carbono, exatamente em cima do meio do hexágono da camada de baixo. Então, quando o ângulo é muito pequeno, essas regiões vão rodar e elas vão travar, como está mostrando aqui, em domínios de empilhamento do tipo AB. Só que como essa rotação, ela acontece, é favorável que ela rode para um lado aqui e no domínio seguinte ela rode para o outro lado, você vai ter essa formação de domínios de rotações distintas, separados pelo que são chamados de domínios de deformação. Então, aqui ela está estável, aqui ela sobe uma deformação muito grande para chegar na estabilidade da rotação seguinte. E o que o Andrei, no laboratório, no TERS, lá fez, foi fazer imagem de diversas dessas estruturas reconstruídas de grafeno. Está tendo um barulho aí, gente, não sei o que é. Se você, cada par de gráficos aqui, isso aqui é uma imagem de AFM. Então, na imagem de AFM, que você vê topografia, você vê, basicamente, um monte de sujeira e coisa. Quando você vai para o TERS, que ele vê a, vamos dizer assim, ele tem informação funcional, porque ele vem com toda, carregado de informação espectroscópica, você vê que a estrutura que está aqui, na verdade, é uma estrutura reconstruída com aquela. Isso aqui é uma estrutura diferente. Isso aqui é uma estrutura que mostra uma grande deformação que aconteceu nessa região aqui, que é até visível no AFM. Essa aqui já é uma estrutura com uma periodicidade muito maior. Então, você vê esse chamado soliton de deformação muito grande aqui. Muito bem. Agora, quando a gente vai para o título do artigo, a gente está falando de fônons localizados. E qual que é a questão do fônomo localizado? Eu já tinha falado para vocês que o grande ponto é o seguinte. Calcular uma superestrutura e descrever fônons, elétrons, de milhões de átomos, do ponto de vista de cálculo, é muito difícil. Porque se eu tenho uma rede cristalina que eu posso pegar e repetir ela no espaço, o meu cálculo fica muito facilitado. O que esses colegas aqui desenvolveram, o grupo do Vincent Mounier, foi um cálculo teórico. Então, assim, isso aqui é o diagrama de dispersão de fônons. Para quem não é experto na área, isso aqui é a energia da vibração em função, no espaço de momentos, em função do momento, da direção de propagação e do comprimento de onda de uma vibração da rede cristalina. Se eu tenho uma estrutura cristalina do tipo empalhamento AB, que é aquele que é um átomo de cima que é exatamente no meio do exáguo do átomo de baixo, eu tenho uma estrutura simples, que eu tenho esse gráfico vermelho aqui. Agora, se eu rodo, o que acontece é que você tem, então, uma rede de... a formação daquela super rede de Moiré, e isso vai gerar um cálculo muito aumentado do ponto de vista de número de átomos que você tem que considerar. E o que está sendo mostrado aqui em azul é esse cálculo desdobrado na zona de Briluã do grafeno do tipo AB. Isso aqui, logicamente, se você fosse representar a zona de Briluã desse material mesmo, seria seria equivalente a uma superestrutura muito maior, uma rede recíproca muito menor. E, além disso, o que eles mostram é o seguinte, cada fônomo que você pegar aqui, porque isso se multiplica em milhares de fônons, eles vão ser localizados na estrutura. E você só consegue medir essa localização porque você está fazendo um cálculo verdadeiramente atomístico. Você está vendo o que cada átomo faz em cada lugar. Então, se você pega um átomo específico aqui, desculpa, um fônomo específico aqui, ele está localizado nas regiões AB. Se você pega um fônomo específico aqui, ele está localizado nos solitons de strain. E quando a gente faz a medida agora com o terse, com o ramã local, o que você vai ver é que você tem um pico central aqui que está relacionado à vibração do carbono-carbono, que é observada principalmente nas regiões de empilhamento AB. E você vê o aparecimento de picos abaixo e acima, como foi previsto teoricamente, que eles são localizados nas regiões onde você tem, então, o chamado empilhamento AA ou os chamados solitons de strain. Muito bem. E não é só isso que é localizado. Tem uma outra coisa que é muito importante, eu vou falar sobre essa física, que é você pegar a largura dessa vibração carbono-carbono. Quando a gente plota agora um gráfico, onde o que a gente está plotando aqui é a largura desse pico, você vê que a largura desse pico mostra o desenho da rede da mesma forma. Se eu andar agora desse ponto 1 até o ponto 2 aqui, eu vejo a largura desse pico ficando máximo quando eu estou em cima desse ponto AA, ela vai a um mínimo, ela tem um mínimo local quando eu passo pelo soliton de strain, volta para o mínimo e quando você chega no outro AA, ela tem esse máximo aqui. Se eu agora andar nessa direção, ele vai fazer essa coisa aqui e vai chegar no máximo local aqui de novo. Então, eu vejo que a largura da vibração de estiramento carbono-carbono, ela também é localizada. E é conhecido da literatura, isso foi um resultado importantíssimo, muito bonito que foi feito, que é o seguinte, quando você tem, isso aqui é um cartão que foi desenvolvido por essa turma pisana e colaboradores, foi publicado em 2007, que é o seguinte, isso aqui é aquela estrutura eletrônica que todo mundo está acostumado, que é aquele cone de dira aqui do grafeno, e quando o material está neutro, você enche de elétrons até aqui e daqui para cima está vazio de elétrons, isso aqui seria a banda de valência e a banda de condução. Quando o material está um pouquinho dopado, no caso aqui dopado com elétrons, você tem os elétrons chegando até esse nível aqui, então esse material está um pouquinho dopado. o que acontece se os átomos eles se movem? Se os átomos se movem, existe a chamada aproximação adiabática, que é quando você resolve a estrutura eletrônica totalmente desacoplada da estrutura vibracional, que é os átomos saindo do lugar. Isso aqui é o estiramento carbono-carbono que eu falei para vocês que a largura muda. o que eles mostraram é o seguinte, que o acoplamento eletrofono no grafeno ele é muito forte e ele gera uma oscilação na estrutura eletrônica que segue o movimento atômico. Eles fizeram esse desenho muito interessante que ficou parecendo uma taça de vinho quando você roda a taça de vinho você faria uma coisa como essa aqui. Essa coisa foi muito importante, ela foi muito estudada e tem um artigo do site que eu gosto muito que ele faz um diagrama que explica esse comportamento que ele mostra o seguinte, isso aqui é um diagrama de Feynman que se o fono vem aqui ele pode desaparecer gerando um paraeletro buraco. Ele excita um elétron para a banda de condução. E depois de ter feito isso, esse paraeletro buraco decai gerando um fono. Esse tipo de processo ele tem dois efeitos, ele renormaliza a frequência do fono e ele gera também um decaimento do tempo de vida do fono. Agora, a gente sabe que decaimento de tempo de vida pelo teorema da incerteza está relacionado à incerteza em energia, consequentemente um processo como esse ele aumenta a largura do pico de estiramento que gera essa interação eletron-fono. Isso foi medido e demonstrado aplicando gate num device de grafeno mostrando o seguinte que quando você pega os elétrons e sobe eles até um nível que você proíba que essa interação aconteça porque se você sobe o nível até aqui o fono não é capaz de pegar um elétron e jogar ele numa região ocupada a largura do fono não cai porque você mata esse processo que aumenta a largura. Do mesmo jeito se você descer a dopagem abaixo desse nível aqui você não vai poder gerar essa transição a largura cai. Então eles mostram que a largura desse pico ramã específico ela é aumentada pela presença desse processo. E quando a gente vai lá para os pioneiros que estudaram a gente pega lá a gente tem o grupo da Dresselhaus com o Peter Ekland eles mostram lá atrás que você tem um aumento da largura desse pico muito grande quando você tem grafite intercalado você coloca átomos que dopam o Marcos quando ele foi para o Maiti ele mostra que com alguns picos ramã você entende a dispersão e consegue mapear como se chama os fônons de grafeno e mostra também que você quando tem um nanotubo metálico a frequência a forma desse pico ramã muda completamente tudo isso era compreendido de certa forma qualitativa e com a compreensão desse processo que foi introduzido pela anomalia de Kohn pela interação eletrofono tudo isso pode ser quantificado e descrito de forma superior muito bem então eu falei para vocês que esses caras eram localizados mas não só eles são localizados a largura também é totalmente localizada e aí os colegas que trabalham lá com o Jean Christophe Charlier eles também fazem cálculos atomísticos e mostram que a densidade de estados eletrônicos no material também é localizada então a densidade de estados eletrônicos nessa região aqui ela tem um pico de densidade de estados muito forte nessa região aqui que vai gerar que vai facilitar aquela transição eletrônica gerada causada pelo fono o que é essa imagem aí essa imagem no meio aí o que está sendo mostrado aqui Wagner é exatamente a largura desse pico só que assim vermelho é muito largo preto preto é magrinho então você vê que esse pico aqui ele está largo aqui e está fino aqui e tem uma largura intermediária aqui o que ele está medindo é que a interação eletrofona é forte aqui mediana aqui e fraca aqui entendeu ficou claro e mais mais do que isso quando a gente pega agora de forma ampla a gente olha a largura desse pico agora em função do ângulo de rotação e o que a gente vê é o seguinte a largura desse pico ela tem um máximo quando o ângulo de rotação é esse ângulo chamado ângulo mágico que gera supercondutividade isso leva a um vamos dizer assim é uma não é um não é um modelo é uma é uma indicação do seguinte a supercondutividade quando você vai na teoria BCS a teoria BCS fala que o que gera os pares de Cooper é exatamente deformações da rede ou seja são fônons isso aqui é um cartão pictórico mas que mostra esse fenômeno da supercondutividade que é a resistividade ou a resistência e a zero abaixo de uma certa temperatura então assim dois elétrons que naturalmente se repelem quando eles interagem com a rede eles vão se atrair aí eu faço uma brincadeira aqui que todo mundo tem que considerar isso eu estou falando aqui é um modelo é um toy model de brinquedo irresponsável o que eu estou propondo aqui é a investigação de que essa essa modificação essa coisa no grafeno também vai gerar algum tipo de emparelhamento de par de Cooper que vai explicar o aparecimento da supercondutividade em grafeno entretanto de novo isso aqui é um modelo de brinquedo irresponsável porque não tem ainda nenhuma indicação forte que não seja essas que a gente mostra aqui que diga que a supercondutividade em grafeno ela tem essa essa ligação com a interação eletrofono com fomos tá muito bem eu teria outras coisas para 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 acrescentar como por exemplo existem outros picos que está muito bem definido na literatura que quando você tem essa estrutura de quatro picos por exemplo isso aqui significa um empilhamento daquele tipo AB e quando a gente olha para isso a gente vê que isso está realmente localizado naquelas regiões que teoricamente você acha que o sistema rodou e empilhou do tipo AB isso aqui demonstra que isso é verdade enquanto que quando você vai para as regiões de strain etc o pico se modifica isso tudo está ligado à estrutura eletrônica mas eu não vou entrar nesse ponto porque eu quero agora mudar essa apresentação para falar de uma outra de um outro aspecto mais deixa eu chamar de sociológico tem um trabalho muito robusto que foi feito lá em 2007 pelo pelo pela Olaur pelo Fásio e os colegas que estão listados aqui que fala da importância lógico da física e tem uma parte que eu gosto muito que eu acho muito séria que é o que está em negrito aqui que é o seguinte a capacidade de gerar sua própria instrumentação é elemento essencial para que uma comunidade científica gere sua própria agenda e não emule simplesmente as agendas externas é o que define a maturidade científica de uma comunidade isso é um chamado que eu tenho feito da importância de se levar a instrumentação científica mais a sério no Brasil exemplos do resultado de instrumentação científica é você lá em 1943 gerar um equipamento para medir spin de material e com o avanço do conhecimento essa coisa gerar o que é hoje em dia um tomógrafo que faz imagem de cérebro de pessoas isso tudo aqui é filho disso aqui e logicamente a empresa e o país que se desenvolve e chega nisso aqui é necessariamente a turma que passou por isso aqui outro exemplo quem são quem você pega a IBM o que é a IBM a IBM em 1937 estava fabricando os seus primeiros computadores isso aqui é um computador que está hoje no saguão de um prédio da Universidade de Harvard que na época a IBM estava trabalhando já com instrumentação para hoje a gente ter um celular no bolso e etc muito bem a gente está entrando então nessa questão da instrumentação da nanoótica do TERS que é a instrumentação da nanotecnologia que é o que está vindo e quando você olha a origem disso a gente fez um estudo a Márcia fez doutorado na inovação tecnológica com a gente e ela fez um estudo mostrando o seguinte isso aqui é número de publicações isso aqui é o passar do tempo então tem diversas tecnologias como obviamente a espectroscopia Raman o CERS que usa plasmônica o Scanning Probe o AFM o STM essas coisas tiveram que evoluir para que o TERS nascesse porque o TERS como eu mostrei para vocês aqui é uma mistura de espectroscopia Raman com a AFM então se você olha num gráfico como esse aqui você vê que essas tecnologias maduras elas estão já com a publicação da ordem de centenas de mil centenas de milhares de artigos por ano então assim são feitos mais de 200 mil artigos por ano usando o Raman quando você pega o TERS eu faço um zoom aqui o TERS é uma tecnologia que está no seu nascedor você tem na ordem de mil artigos sendo publicado por ano em TERS hoje quando você volta lá no ano 2000 você tinha dezenas e tem uma transição aqui que é tem uma publicação que foi uma publicação muito relevante para o tema que foram os colegas Afim e Lucas que eles mostraram então isso aqui é uma imagem de AFM isso aqui é uma imagem de nanoótica de Raman que por você ter especificidade espectral essa imagem ela parece até mais límpida do que essa essa aqui é topografia essa aqui é espectro eles mostraram que você pode mostrar um nanotubo de carbono da forma como eu mostrei para vocês aqui nessa época o que a gente fez foi o seguinte vamos nos engajar nisso porque isso é o futuro então o que foi feito foi o que o que eu chamo é uma como que chama o povo chama isso de desenvolvimento coreano tá o que a Coreia fez na década de 50 60 não sei foi importar toda a tecnologia de microcomputador que tinha no mundo levar para lá e começar a desenvolver então o que a gente fez foi isso também a gente conversou com os colegas Ahim e Lucas assim vocês nos passam toda a tecnologia de vocês eles falam claro passo tudo o Lucas ele fez o seu doutorado na IBM quando a IBM estava desenvolvendo o STM e ele fez sua carreira em cima da nanótica tá então o Luiz Gustavo o Gustavo está aqui ele fez pós-doc com o Lucas eu tive muitas interações viagens com Ahim o Paulo que fez doutorado com a gente fez doutorado de sanduíche com Ahim o Hudson visitou não o laboratório do Ahim mas o laboratório que subsequente fez isso também isso aqui era aluno do Ahim aluno do Ahim o Palachi era aluno do Lucas eu fiz um sabático com o Lucas também e durante vários anos é isso que está listado aqui gente várias pessoas daqui foram visitar e importar a tecnologia e várias pessoas de lá vieram ao Brasil para nos auxiliar a chegar na competência de fazer o que a gente fez até hoje então eu tenho dois slides históricos aqui então assim em 2006 em janeiro de 2006 a gente fabricou a primeira scanhead que foi trazida ela foi fabricada em Rochester e foi trazida para o laboratório que a gente estava começando a montar aí está aqui uma turma que quem for mais velho de casa lembra dessa turma toda que já esteve aqui isso foi em 2006 o Paulo que fazia doutorado na época em 2009 ele consegue demonstrar o primeiro near field de fotoluminescência então ele consegue fazer a imagem de fotoluminescência de nanotubos de carbono isso aqui seria uma imagem de microscopia nota aqui 600 nanômetros aqui 200 nanômetros então ele está vendo uma imagem realmente com a mesma resolução o Paulo terminou o doutorado dele sem a gente ter conseguido chegar no Raman porque a luminescência quem é da área sabe que a luminescência é um sinal muito mais intenso e a verdade é que a gente ainda tinha uma dificuldade de produção de sonda muito grande na sequência em 2010 essa data não tem muita certeza dela o Newton que fez pós-doc com a gente ele conseguiu fazer aquela imagem que foi o primeiro terras do laboratório e em 2013 essa turma que é genaína a Nádia ela é do Ceará eles construíram a primeira scanred no Brasil mesmo tá e tudo isso foi desenvolvido com o auxílio de um entendimento vamos dizer assim do estado de financiar a instrumentação científica e aqui eu chamo atenção para o nosso colega Gilberto que o Gilberto ele foi o idealizador de uma primeira rede que foi uma rede de pesquisa em tecnologia de scanning probe tá então eram membros dessa rede o Gilberto eram membros dessa rede o nosso colega Roberto Paniago que a gente começou a adquirir a expertise mesmo então assim de 2006 a 2011 de fazer scanning probe tá na sequência foi feita uma outra rede essa rede aqui já foi iniciada quando o Flávio Plentes estava no MCTI o Fásio estava no MCTI também eles fizeram uma chamada para fomentar a instrumentação então nessa época a gente juntou aqui 15 colegas de 9 instituições tem a foto aqui muitos vão isso aqui é o nosso colega Wagner o Rodrigo Capaz tá aqui o Douglas Galvão aqui o Braulio do Inmetro e diversos outros colegas eu acho que o Augusto que tá aqui no fundo Fernando Estavalha do Inmetro de novo desenvolvendo uma rede essa aqui já para o desenvolvimento do Terz em específico uma outra coisa que foi fundamental foi o financiamento do Inmetro o Inmetro ele fez um projeto que se chamava Laboratórios Associados ao Inmetro essa foto aqui é uma foto que eu gosto dela porque essa foto é no Rio de Janeiro e ela tem a bandeira de Minas Gerais hasteada aqui foi quando o Inmetro recebeu o reitor da UFMG lá para assinar o acordo de cooperação do Inmetro e isso foi muito importante porque o Inmetro ele financiou pessoas que trabalharam no desenvolvimento dessa tecnologia no nosso laboratório além o que é mais importante ainda o Inmetro ele participou significativamente do desenvolvimento profundo que a gente teve de nano antenas então assim essa nano antena aqui que era fabricada com desbaste químico de um fio de ouro isso aqui era o que o Paulo fez doutorado o Newton eles se degladiavam com esse tipo de antena aqui para fazer terras que era um sofrimento o que a gente fez ao longo do percurso com a ajuda muito forte do Gusto o Gusto é uma liderança nesse desenvolvimento de antenas mas com apoio forte também do Wagner do Fabiano que é aluno do Wagner etc e com um suporte muito forte do Inmetro foi chegar no desenvolvimento dessa nano antena que é a nano antena que está estampada na capa da Nature e essa nano antena ela está patenteada no Brasil nos Estados Unidos na China e na Europa ela serve então de garantia tecnológica para que a gente procure os colegas que são pessoas que entendem mesmo de desenvolvimento tecnológico então está aqui os professores Cheng e Haoni que são do Departamento de Engenharia de Produção que eles nos mentoraram a gente conseguir evoluir aquele um equipamento de laboratório para um equipamento que é um equipamento robusto mesmo eles foram nos mentorando tá junto com isso uma outra coisa importantíssima para a gente chegar nisso é o que eu chamo de autoridade científica tá porque uma preocupação muito grande que a gente tem é o seguinte um suíço um alemão ele vai ter coragem de comprar um equipamento brasileiro isso é um preconceito que existe no mundo a gente convive com ele então a gente tem que desenvolver a autoridade científica e um um exemplo forte que eu que eu trago disso é a gente ser organizador da conferência internacional sobre terras tá então existe uma conferência internacional que ela roda o mundo tá a última foi na China depois disso ela 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 logicamente a pandemia atrapalhou tá a próxima vai ser na França quando der mas as duas primeiras foram no NPL que é o Inmetro Inglês a terceira foi em Zurique e a quarta foi no Rio de Janeiro então a gente busca se inserir do ponto de vista de autoridade mesmo internacional pra que a comunidade quando a gente tentar colocar um equipamento brasileiro na praça eles entendam do que a gente tá falando tá aí tem um tem um monte de coisa que que você é obrigado a fazer se você quer chegar ao tipo de financiamento pra pra desenvolvimento tecnológico tá então assim faz modelo de negócio faz canvas faz matriz SWOT faz um monte de de coisas e logicamente você tem que demonstrar superioridade em relação ao que existe não somos só nós que estamos fazendo tese nanoótica no mundo na verdade a Nanonix a Renishaw a Roriba todos estão fazendo só que olha só a Roriba isso aqui é o sinal sem a nanonantena isso aqui é o sinal com a nanonantena de um material bidimensional que é o MOS2 esse aqui é o nosso isso aqui é o sinal sem a nanonantena isso aqui é o sinal com a nanonantena ou seja a gente tem a gente detém uma tecnologia muito superior a tecnologia que a Roriba tem que a Renishaw tem que a Nanonix tem então a gente tem autoridade tecnológica para tentar realmente entrar no mercado mundial com isso para chegar nisso a gente só curiosidade é ganho em resolução ou em ganho do sinal é ganho em sinal Wagner que traz ganho em resolução também as duas coisas as duas coisas mas é importante dizer que a resolução atual do TERS ela já chegou na resolução de STM o TERS já vê imagem atômica só que isso necessariamente em ultra alto vácuo baixa temperatura etc tudo que eu mostro aqui é um equipamento plug and play de bancada a temperatura ambiente temperatura e pressão ambiente e essa está limitada por causa das limitações ambientes a resolução de 10 nanômetros mas como a gente ganha e a questão de você ganhar em eficiência ela se torna uma questão crucial porque com o aumento de sinal dessa ordem aqui o seu sinal ele é dominado pelo sinal não local então você efetivamente você não tem nada agora quando o aumento de sinal é um aumento como esse aqui o seu sinal é majoritariamente local então você efetivamente está fazendo a nanoscopia do ponto de vista de financiamento isso aqui foi uma uma luta de assim diversos agentes financiamento pesquisa com muitos colegas em Rochester na Universidade de Tumba em UTH MIT etc na questão de pesquisa negócio cooperação com empresas com o Inmetro muito apoio da CTT esse NTKI é o laboratório daqueles colegas Scheng etc a gente teve projetos de financiamento e um projeto muito importante que a gente teve aqui que foi um financiamento da Codenji que foi uma coisa interessante que aconteceu no governo passado que era o seguinte a Codenji teve pela primeira vez na história um presidente que acreditava deixa eu dizer assim em desenvolvimento científico tecnológico e ele começou a colocar dinheiro em pesquisa mesmo esse cara viu uma palestra que eu dei era o Castelo Branco ele viu uma palestra que eu dei no final da palestra ele chegou para mim e falou assim isso que você está falando é sério eu falei é sério ele falou quanto que você quer e isso gerou um financiamento que chegou a dar ordem de 14 milhões o financiamento que a gente conseguiu com o projeto da Codenji e Embrapi a Embrapi é um projeto do ministério do nacional a gente chegou a um projeto de 12 milhões de reais que se soma a tudo que a gente já tinha alavancado para poder fazer o que um salto do ponto de vista tecnológico muito grande que é o seguinte aquele equipamento que a gente fez é um equipamento feito com os nossos alunos de iniciação científica mestrado, doutorado, pós-doc ao longo de muitos anos com a ajuda do Arrindo, do Lucas esse projeto colocou durante dois anos 60 engenheiros físicos cientistas da computação trabalhando para colocar pura e simples engenharia no protótipo aí o material ele se torna isso aqui é o protótipo como está hoje ele chegou ele chegou esse protótipo ele foi desenvolvido com a ajuda do SENAI ele tem uma eletrônica isso aqui é uma foto que o Vitor que é filho do Monk ele é o nosso engenheiro mecânico então esse aqui é o filho mais novo dele ele está segurando aí o neném ele tem um sistema de controle e de análise de dados que é totalmente inovador e isso é um problema da área porque o TERS ele gera uma enormidade de dados que é assim é igual não é igual não é gente é completamente diferente mas quando você pega o CERN que é tanto dado que eles tem que criar WWW para poder cuidar isso aqui a gente teve que desenvolver software de análise para a gente dar conta da quantidade de dado que esse equipamento gera você ter nanoscopia espectroscopia com resolução nanométrica então muito bem isso aqui são o Cassiano e o Hudson que são ex-alunos de doutorado da engenharia elétrica do lado do equipamento laboratorial o que esses dois colegas fizeram então foi montar uma empresa que é chamada de FabNS então a gente fez esse jogo de propósito isso aqui isso aqui é o logo do laboratório que foi feito pelo Cassiano o Cassiano fez esse logo para o laboratório que brinca um pouco com o espectro e o logo da fábrica de nanossoluções vamos dizer assim ele é parecido para poder então fabricar e vender esse equipamento e eles já tem um acordo com um colega alemão que vai ser o primeiro a comprar então assim já tem uma primeira venda agendada esse cara vai ser o que é chamado de cliente amigo ele compra o primeiro equipamento sabendo que aquele equipamento pode ter problemas e com isso eu volto no texto do Física para o Brasil competitivo dos nossos mentores aqui e eu continuo a frase que eles falam que é o seguinte no Brasil ainda temos muito para avançar no desenvolvimento da instrumentação no entanto é essencial a compreensão de que instrumentação científica não é um fim mas um meio você não faz instrumentação por fazer instrumentação você tem que virar e falar assim cara eu quero fazer uma coisa que ninguém consegue fazer do tipo fazer imagem de padrão de morrer com ótica são os desafios científicos o que mobiliza a instrumentação científica e sua realização exige quadros bem treinados com laboratórios e oficinas apropriadas e diversidade de formação a gente tem no LabNS químico biólogo engenheiro aquela colega que fez doutorado em inovação cientista da computação e etc quadros não apenas científicos mas também de formação técnica e isso é uma coisa que eu tenho defendido muito para que o Brasil se preocupe cada vez mais e aí eu volto aqui para o artigo mesmo para o trabalho os colegas que estão aí são os coautores que eu coloco o meu agradecimento um agradecimento fundamental aqui é o Andrei que é uma pessoa que tem uma capacidade de capitanear e fazer as coisas acontecer ele fez as medidas lógico o Gusto é o parceiro que está na gênese na criação de tudo isso mas uma coisa que eu saliento é que eu saliento o nosso colega Léo aqui pelo seguinte nada disso seria possível se a gente não tivesse a competência de fabricação de dispositivo que essa turma trouxe então a gente chegar na possibilidade de fazer um trabalho desse nível é reflexo da maturidade do nosso departamento é reflexo da presença do Gilberto que tem o CACIF em scanning probe do Léo que tem o CACIF em preparar ele foi orientador de doutorado do Andrés e eu sempre faço um comentário importante aqui quem fez esse desenho da capa foi o Cassiano para fazer uma capa da Nature não basta ter um bom trabalho científico você tem que também que ter um grande designer e por fim eu termino isso aqui dizendo então que o grande agradecimento aqui eu faço essa brincadeira a gente troca a ponta aqui pela ponta da nossa pós-graduação esse trabalho ele só foi possível porque a gente tem um departamento que ao longo de décadas desenvolveu um conhecimento em grafeno em nano em instrumentação em dispositivos para chegar onde a gente está então é importante que a gente saiba que a gente tem tranquilidade de que ciência tecnologia e inovação são projetos de estado e que não é um governo mal fadado que vai destruir isso não nós vamos continuar construindo fazendo coisa bonita espero que todo mundo continue muito animado e eu fico por aqui gente obrigado a gente que agradece muito muito bom eu vou convidar vocês a ligarem o microfone para a gente agradecer o lado a gente abre para perguntas agora então quem tiver pergunta por favor levante a mão não sei se o meu não está atualizando aqui parece que ninguém levantou ainda eu tenho uma pergunta Carol pode falar Eduardo na verdade são duas perguntas a primeira Ado eu queria parabenizar você sua equipe maravilhoso trabalho sabe eu acho que o que eu queria também eu já entrei no departamento bem antes eu noto que houve um salto muito grande não só científico mas de paradigma valorizar essa questão da física e a aplicação da física a física aplicada e com uma sólida conexão com a física básica agora eu tenho uma pergunta técnica esse equipamento que vocês vão vender a primeira versão você já tem no follow up por exemplo incluir algum adicional de criogenia para melhorar a resolução do equipamento essa é a primeira pergunta e a segunda se essa empresa ela também tem pretende ter alguma associação com empresas internacionais para ela ter também alavancar demandas Eduardo você me dá a oportunidade de quando eu falo de forma geral que tudo isso só é possível com um departamento maduro e claro que quando eu falo um departamento um departamento é um instituto é uma universidade é um país você me dá a chance de colocar aqui que nessa 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 questão de inovação Eduardo você é uma pessoa que vem militando disso e fala isso na nossa cabeça há anos então você faz parte dessa maturidade e sempre ressaltando o que eu sempre acho importantíssimo dizer isso porque o meu Deus o Sebastião uma vez puxou minha orelha e eu acho isso importantíssimo falar que inovação é importante não significa dizer que ciência básica não seja uma coisa não existe sem a outra a gente só não pode se preocupar só com uma aliás todo mundo pode fazer o que quiser mas enquanto nação não enquanto nação você tem que se preocupar mas na sua pergunta o follow up é pensar a gente pensa Wagner só que eu acho que a gente ainda está muito preso ao ao que a gente precisa fazer para que esse primeiro produto dê certo a gente acha por causa da nossa formação que o desenvolvimento tecnológico ele é ele é o importante para o negócio estima-se que o desenvolvimento tecnológico ele é 20% do negócio agora vem toda uma parte que é até como distribuir isso no mundo é um problema seríssimo como é que eu produzo uma coisa no Brasil e levo para a Alemanha a gente teve que levar esse esse protótipo teve que ser levado ele foi desenvolvido em Salvador e veio para Belo Horizonte isso foi um transtorno né marketing etc um monte de coisa então assim ainda tem 80% de chão para a gente trilhar aí quando você pergunta sobre em relação a associação o Cassiano Woodson e sua turma deixa eu chamar de sua turma porque tem muita gente ali que eu não vou conseguir nomear todo mundo eles querem ganhar o mercado mundial e eles estão conversando com a Fundepar que é outra criação da UFMG que mostra a maturidade da universidade a Fundepar vai estar em vias de aportar recurso financeiro para fundamentar essa empresa para essa empresa alavancar ela precisa de dinheiro porque eles estão entrando no que é chamado de vale da morte vale da morte é o seguinte até aqui tudo foi financiamento público tudo daqui pra frente não entra mais nenhum centavo financiamento público isso é vale da morte porque a empresa ela ainda não tem dinheiro para se financiar e ao mesmo tempo o governo não pode pôr mais porque agora a coisa virou privada então eles estão no chamado vale da morte que é onde as empresas morrem porque elas não conseguem passar então uma solução para isso é você criar fundos que fomentam a inovação então quando o Croco era presidente da Fundep ele criou a Fundepar o Alfredo como presidente da Fundep deu uma alavancada violenta na questão da inovação na Fundep e tudo isso está caminhando para financiar essa empresa e chegando a sua pergunta que é se a gente vai ter relação com empresas estrangeiras esse fundo se torna dono da sua empresa e ele pode fazer o que ele quiser a princípio é lógico que ele só tem participação ele pode vender a sua empresa se eles quiserem eles vendem a Fab NS para a Roriba é claro que tudo isso tem que ser tratado eu particularmente eu gostaria que essa empresa ela fomentasse desenvolvimento nacional que ela não virasse só dinheiro no bolso de alguns poucos e a coisa fosse para o Japão mas o que vai acontecer no futuro eu não sei tomara que a gente tenha competência para segurar vamos dizer assim o desenvolvimento tecnológico e que isso retroalimente o nosso sistema tá obrigado foi a próxima levantar desculpa Eduardo eu queria agradecer essa explicação eu acho que o Ado só queria falar uma coisa aqui que o Ado colocou um ponto que é crucial ele falou o seguinte que nós temos muito que aprender enquanto comunidade de físicos e isso pode ser estimulado na nossa graduação e na pós é a questão de que é fundamental hoje para você alavancar o desenvolvimento tecnológico no Brasil ter competência também em business e eu queria aproveitar e mencionar que eu junto com a colega da Faculdade de Ciência Econômica Renata Borges nós publicamos agora um livro metodologias ativos para inovar e empreender então eu queria agradecer aí e parabenizar a apresentação impecável do Ado Carla Primeiro queria agradecer o seminário do Ado mas parabenizar a equipe que é gigante é um trabalho muito legal acho que a gente precisa mais disso aqui no país eu tenho duas perguntas mas eu até coloquei no chat só uma observação sobre microscopia ótica quando o pessoal fala aquele problema de limite de difração é porque a equação foi usada para onda plana então aquele termo 0,61 lambda é o primeiro termo da série de Bessel que você usa para difração em fenda redonda então você tem trabalhos fantásticos e é principalmente na área biológica com resolução tanto nanométrica eu diria que até o pessoal chegando a angstrom quanto também na parte de análises em fentos segundos que isso aí é super importante você enxergar o que está acontecendo obviamente o tipo de informação é completamente diferente do que vocês estão fazendo a parte de estudar estrutura eletrônica é fundamental então assim um trabalho muito muito legal aí a pergunta é mais a questão de tempo e de timing uma se vocês provavelmente já devem ter pensado mas a parte de crowdfunding que o pessoal tem usado para alguns desses projetos acho que nos Estados Unidos principalmente e a outra se vocês conseguem ter uma ideia uma estimativa de tempo para colocar uma coisa dessas no mercado sei que é dificílimo ainda mais no Brasil mas eu acho que é o caminho muito legal muito obrigada a equipe inteira principalmente Ado Gusta Wagner muito legal o trabalho obrigado Carla obrigado você também me dá a oportunidade de fazer uma lembrar também olha só nada disso aqui sem o centro de microscopia sem a sala limpa sem essas coisas nada disso aqui existiria e outra coisa também Carla você levantou um ponto muito importante esse termo nano-ótica ele não é novo não e a Carla lembrou bem eu acho que 2016 se não me engano eu posso estar errado o nome teve um prêmio Nobel para a nano-ótica só que como a Carla falou 2018 só que como a Carla falou é outra é outra nano-ótica é outra tecnologia é outro tipo de informação etc e agora em relação ao tempo Carla o tempo é o seguinte já está na praça não tem uma questão de tempo não já como eu falei o primeiro comprador ele já está adquirindo o material o primeiro protótipo já está sendo montado e eu vou convidar vocês para depois passar no laboratório mas quando tiver terminada a pandemia aí e ver o primeiro protótipo ontem eles receberam a aprovação do parque tecnológico para instalar a empresa no Begatec então assim e o como é que chama o plano de negócio deles é que eles vão ter um aporte inicial num certo montante e eles só tem mais aporte financeiro depois que eles venderem o próximo equipamento então já está no mercado ainda não tem nota fiscal eu gostaria de dar esse seminário e mostrar uma nota fiscal porque eu lembro eu ouvi isso do Alaur o Alaur falava que a gente é muito bom de transformar dinheiro em ciência e muito ruim de transformar ciência em dinheiro então uma hora eu vou dar uma palestra mostrando uma nota fiscal de compra da empresa mas nós ainda não temos não mas eu acho que esse ano mesmo máximo ano que vem já vai estar colocado tá Arapiraca agora bom dia vocês me escutam escutam né escutam bom dia é com muito carinho eu me inscrevo aqui me sinto em casa aqui vendo vocês né eu quem não me conhece sou Antônio Arapiraca eu fui estudante de doutorado fiz doutorado na UFMG com o professor Rachid e hoje eu me encontro na situação de chefe do departamento de física do Cefete Minas que é um departamento de física que tem a sua alma mater no departamento de física da UFMG e eu gostaria de em nome dos meus colegas do departamento de física do Cefete Minas parabenizar o A do Jório e o departamento de física e toda a estrutura correlata que envolve egressos como o Braulio que tá lá no Inmetro né então é é é é é com muita honra que eu venho aqui parabenizar o Ado né a gente no Cefete Minas já deu o destaque formal e institucional a essas a esses avanços no momento que nós chamamos o Luiz Gustavo cansado pra fazer a palestra de que finalizou a semana de ciência e tecnologia do Cefete Minas e foi uma semana de ciência e tecnologia foi uma palestra que foi eu vou sair daqui por causa do barulho e foi uma palestra que foi mediada pelo nosso diretor de pesquisa e pós-graduação então nós temos esse reconhecimento eu 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 hoje lido com uma situação no nosso departamento que é um departamento que é majoritariamente formado por físicos teóricos e computacionais mas existe uma proposta de criação de um curso de engenharia física tanto que eu já convidei o Ado pra falar pra gente numa palestra pra discutir a interface entre a engenharia e a física e aí eu me sinto muito muito feliz quando eu vejo um pesquisador da estatura do professor Ado Jório e eu leio na mídia ele defendendo a pesquisa ele defendendo a ciência e a tecnologia e defendendo os investimentos em ciência e tecnologia dizendo que são investimentos de 15 anos pra que as coisas possam acontecer e realmente eu me sinto representado e meus colegas também e aí eu gostaria de falar no seguinte sentido Ado o que você tá fazendo hoje pra mim soa como a engenharia física que alguns colegas estão colocando né então assim eu sei que você ainda deve fazer uma reflexão pra o seminário que eu pedi pra você e que você já aceitou mas como que como que essa como que essa interface ela 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 vem se desenvolvendo porque pelo que eu vi aí é 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 que talvez demandem o surgimento de novas é 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 o que eu tô é é é o que eu tô percebendo tá e o que eu tenho dito aos colegas e e e e e e e e e eu eu escutei do lado eu digo colegas não adianta a gente pensar em engenharia física se a gente não tiver a física experimental com os pés fincados com os pés fincados no Cefete Minas então hoje a gente tá trabalhando na perspectiva de trazer para o Cefete Minas a física experimental e fazer a discussão sobre a engenharia física e aí eu queria que o Ado falasse um pouco sobre o entendimento dele nessa perspectiva obrigado pessoal e obrigado pessoal e muito bom viu e para a gente para a gente ter uma ciência e tecnologia fortes a gente tem que ter muita gente boa fazendo não basta o departamento de física da UFMG né então assim vocês estarem é é é auxiliando a construir como a gente como diversas pessoas construíram aqui vocês estão construindo o Cefete e tem muita gente construindo e aí assim se você esticar isso aí você vai chegar lá na educação básica tá não adianta o país ele nunca vai ter prêmio Nobel se ele não tiver educação básica forte nunca tá assim é a gente tem que ter é todos os meninos muito bem educados competindo entre eles e coisa com todas as oportunidades etc para a gente aumentar o nível do que a gente tem então assim ajuda constrói o Cefete vão construir cada vez mais aí vão até dar um jeito de construir a educação básica desse país senão não tem jeito tá em relação a engenharia física é ela é na condição eu vou filosofar um pouquinho Tara é o seguinte ela é o necessário para você criar uma forma de fazer esse tipo de coisa né porque a gente fica criando caixas é assim o engenheiro não pode ir para a caixa da física o físico não pode ir para a caixa da engenharia né a forma como eu como a gente conseguiu fazer isso acontecer aqui foi hoje eu por exemplo sou credenciado em três pós-graduações eu estou na pós-graduação da física da inovação e da engenharia elétrica com isso eu consigo trazer gente de outras áreas e quando e essas coisas são cíclicas né quando você começa um traz o outro e aí a roda começa a girar tá aí você consegue mas você tem que criar mecanismos para que essas coisas funcionem e as nossas universidades e a nossa estrutura ela é muito formatada em caixa e essas caixas elas na minha opinião elas estão cada vez mais o Alfredo é muito aguerrido nisso o Alfredo fala assim a universidade vai continuar desse jeito ela acaba a gente é tão facetado que a gente vai perdendo a nossa capacidade de atacar os problemas do mundo porque os problemas eles estão inter e transdisciplinares cada vez mais né não dizendo que a gente não tenha que ser disciplinar tá se você não estudar física para burro você não vai saber física não adianta né mas então você criar esses mecanismos como você está criando a engenharia física é uma coisa muito criando não né levando para dentro do coisa é uma coisa muito importante agora existe um salto superior nesse negócio que é você destruir as caixas em vez de você precisar criar uma engenharia é você você destruir as 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 fronteiras né agora isso por isso que eu falei que eu iria filosofar é porque isso você não se você destruir fronteiras vira vira samba do crioulo doido vira coisa você não faz nada tá mas necessariamente a a universidade ela tem que ir criando seus mecanismos de cada vez mais poderem as pessoas poderem interagir né hoje em dia a gente chega ao absurdo de ter uma 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 separação é quase que assim é incrivelmente deletéria entre ciências humanas e ciências da natureza isso é absolutamente deletério pra humanidade só que isso tá tão facetado que ele fica que ele tá até na nossa na cabeça dos professores e coisas essas coisas tem que desaparecer tá e é um e é um como chama é um é um problema cultural e de gestão que que a gente tem que trabalhar eu não sei se eu fui no na direção que você queria não 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 tá 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 ok eu eu me sinto satisfeito com a com a resposta porque na verdade isso aí tá no plano você colocou no plano correto tá no plano filosófico tá no plano conceitual e aí a gente fica emparedado entre como que a gente se especializa pra tratar dos problemas e ao mesmo tempo elimina essas fronteiras porque a ciência não existe sem colaboração né mas aí ao mesmo tempo a gente tá dentro de uma estrutura né o Cefete é uma das maiores escolas de engenharia de Minas Gerais e a gente tá dentro daquela estrutura enquanto físico e aí a gente precisa às vezes de uma forma de atuação interna mas esse debate eu eu acho que eu tenho pleno acordo com o que o Ado disse e reafirmo sem uma física experimental fincada num departamento não tem como pensar em maiores desenvolvimentos dessa natureza e correlacionadas com engenharia mas obrigado Ado e mais uma vez obrigado pessoal Obrigado Greg por favor Bom dia só continuando com esse último comentário eu acho você viu no mundo inteiro com bioengenharia sabe ou muito lugar sabe fica lá famoso lá na MIT elas têm agora um instituto de bioinspired engineering ganham 750 milhões de dólares de pessoas de Suíça para montar lá na MIT e Harvard para fazer bioinspired engineering mas minha pergunta Ado eu não conheço coisas muito bem aqui mas você fala com os análises de ter com grafina com nanotubos eu quero saber outros lugares onde você pode usar você já sabe quer fazer mais substrato só ou óbvio para mim a pergunta é de células membranas outras estruturas eu quero saber que tipo de próxima etapa sabe aqui e também você já pensou com sabe uma das sugestões também quando tem uma coisa mandar para pessoas lá faz contato com MIT Harvard bio inspired engineering e fala olha nós temos uma máquina porque o beta lava fica famoso rápido tá bom Greg obrigado deixa eu deixa eu acrescentar só reforçar o seu comentário né isso é uma coisa que eu vejo que eu sinto você pega o MIT por exemplo o MIT é uma construção quem já viu é uma construção que se parece com uma construção histórica aqueles pilares aquelas coisas antigas e tal só que essa turma eles se movem numa velocidade muito superior a nossa um exemplo que eu dou é o seguinte quando eu trabalhava no MIT em 2000 os laboratórios eles eram todos herméticos fechados né você é tudo de parede quando eu voltei lá dez anos depois 2010 quase todas as paredes do MIT tinha virado vidro e isso num prédio é num prédio histórico e isso tem um isso tem um parece uma bobagem mas isso tem um impacto no como é que chama num ambiente local muito sério e isso é na tentativa de modernização é o que a gente tá tentando fazer no laboratório no departamento também pega uma área nobre como a a a praça galileu e bota bota as pessoas pra ver tudo bota vidro ali bota as pessoas pra enxergar as coisas tá outro exemplo o MIT ele ele é um prédio em formato de U assim eles estão construindo um prédio aliás já terminou essa altura do campeonato já terminou eles estão construindo um prédio pra nano de oito andares é um prédio pra nano de oito andares no meio do MIT no meio de um prédio histórico então se eles se movem numa velocidade muito grande a gente a gente tem uma 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 ideologia mais conservadora tá que eu acho que ela é mais parecida com a com a europeia não vou dizer que tá certo ou errado em nada mas tem essa questão né isso pra dizer que realmente assim a bioengenharia quando você pega bio então isso é a expectativa que existe para o mundo tá gente isso os economistas eles têm diversos economistas eles acreditam que o que move o capitalismo são as revoluções tecnológicas e que a gente está atualmente numa época de depressão tecnológica a transformação que a tecnologia da informação gerou ela gerou toda a euforia da década de 80 90 e coisa e hoje a gente está numa época de depressão do capitalismo e o que se espera que vai gerar a próxima transformação tecnológica é nanotecnologia e biotecnologia e lógico tudo isso é atrelado a engenharia bom mas isso é uma linha de pensamento tá é lógico que tem diversas outras tem gente que é ciências humanas não é ciências exatas aí agora voltando para a aplicação Greg o o TERS ele é muito mais difícil em sistemas bidimensionais como o grafeno porque o grafeno ele está por toda parte então ele está iluminado com laser numa área muito maior do que a área que é aumentada pela sonda então você está competindo com a informação que vem do micro você está no nano competindo com a informação que vem do micro então fazer o que a gente está fazendo em material bidimensional do ponto de vista de qualidade de sinal é um feito tremendo tá quando você vai para a molécula é muito mais fácil porque a molécula ela só é iluminada localmente aí a complexidade ela está na preparação de amostra né quando você vai para bio por exemplo deixa eu só recapitular o terse ele vinha sendo desenvolvido sempre em molécula em nanotubo de carbono em moléculas mesmo ela ter chegado no material bidimensional é um feito tá e tem muito trabalho já em bio também terse de bio já tem terse de coronavírus mas com a qualidade ruim porque eles não tem um terse bom igual o nosso nós vamos fazer o mais bonito quando você quando você tenta entrar na área biológica você tem uma complexidade por causa da preparação de amostra e se você precisa trabalhar em líquido então são problemas tecnológicos não são problemas de limites físicos ou limites da técnica tá e a gente está trabalhando nessa direção a gente está trabalhando o crio fazer terse em ambiente criogênico é ainda um pouco difícil mas fazer terse de coronavírus nós queremos tá tudo bem podemos ir para o próximo obrigado o Monken eu acho que foi o próximo levantou a mão eu acho que a ordem do Zoom aqui está a ordem alfabética e não a ordem de quem primeiro levantou mas eu acho que é o Monken o próximo é assim fui eu mesmo Ado o seu seminário obviamente eu agradeço muito e acho que o que qualifica melhor ele é um seminário emocionante e empolgante esse projeto esse produto que você mostrou é o resultado de um casamento entre não vou chamar de casamento que envolve três três entidades aí é uma é uma associação muito feliz de ciência básica ciência aplicada multidisciplinaridade colaboração ciência básica está presente para todo lado aquela ponta mesmo o desenvolvimento daquela ponta sem ciência básica não não sairia e tudo mais eu tenho embora não esteja diretamente envolvido eu tenho acompanhado de perto o desenvolvimento desse projeto e ele realmente ele é emocionante isso coloca o departamento de física no no mapa do mundo mas não é por nada negativo é por algo que está realmente na frente este é o melhor equipamento terras que existe no mundo nesse planeta e ele foi feito no departamento de física foi concebido com a ajuda de muitos como o Ado ponderou aí no departamento de física então assim isso é muito importante para nós agora falando como como chefe do departamento eu vou repetir aqui muitas coisas que já foram ditas mas eu considero que é fundamental o nosso departamento ele já foi no passado um departamento ele sempre foi um departamento muito bom mas ele já foi um departamento basicamente de pesquisa básica ficou meio estranho um departamento de pesquisa básica sobretudo e ele tem se tornado ao longo dos anos um departamento onde que a ciência aplicada tem cada vez mais importância não são coisas que se excluem como eu já mencionei e destacando também que nós já estamos funcionando com uma ênfase na pós-graduação não é isso? em ciência em física aplicada e multidisciplinar e nesse ponto aí eu também acompanhei o o desenvolvimento né desse dessa proposta aí até estou vendo aqui na tela o Wagner Rodrigues né e parabenizo pelo resultado final né e pessoal nós temos que ter pessoas de outros institutos outras escolas outras áreas sobretudo circulando no departamento colaborando e isso é muito importante nós temos que ter visibilidade o departamento de física ele tem que dar um salto e se tornar um ponto de atração as pessoas tem que querer vir trabalhar aqui todo mundo quer ir trabalhar no MIT que o Ado citou aí é o sinônimo né de excelência ah não plano é do MIT né nós temos que nos tornar um centro atrator primeiro dentro da UFMG depois no país enfim no mundo e isso requer a compreensão de toda a comunidade do departamento e a colaboração de todos para que isso aconteça né nós estamos sofrendo transformações em física vocês têm visto né a hora que você entra na Praça Galileu já tem vidros ali isso vai continuar e vai aumentar as pessoas verem o que está acontecendo nos laboratórios isso é muito importante para motivar a comunidade motivar a todos a colaborar nesse processo de valorizar a instrumentação e a física aplicada no departamento de física sem esquecer evidentemente a física básica obrigado pessoal obrigado foi excelente estou realmente emocionado com o resultado de todas as coisas que você mostrou obrigado Monk quer comentar mais alguma coisa eu vou fazer só um comentário uma coisa que eu lembrei a questão teve uma quando uma das diversas visitas que a Amile fez aqui teve uma que ela recebeu aquele honoris causa da da UFMG então ela se encontrou com o reitor com o pro-reitor de pesquisa não sei o que e eu estava com ela e estava um calorão muito grande na época aí eu não lembro quem comentou se foi o reitor era o Campolina na época ele ele perguntou para ela assim ele comentou né falou assim está muito quente mas o calor é muito maior na cidade se você vai para o campo tem uma fazenda lá está frio a Amile achou o troço esquisito e falou assim por quê? aí ele falou assim é por causa do cimento do asfalto dessa coisa mas por que vocês não desenvolvem um cimento um asfalto adequado para vocês? aquele negócio ficou na minha cabeça eu falei assim pô então assim a gente tem que ter um pouco essa preocupação ela achou um absurdo estar quente por causa do asfalto as vezes o asfalto do Luiz Orlando o cimento do Luiz Orlando vai resolver legal bom eu acho que o próximo é o Luiz Gustavo se eu não me perdi aqui na ordem onde a gente levantou a mão ao mesmo tempo é bom eu eu também concordo com o Monk esse seminário ele é ele é de certa forma assim realmente emocionante o Ado eu como participei disso de uma maneira muito intensa eu queria falar o seguinte o a gente fica o Ado coloca aí as nossas participações coisas que deram certo mas eu gostaria de falar a minha parte a minha contribuição nisso que se dependesse de mim não daria certo isso não daria certo se dependesse da minha resposta ao sistema sobre uma coisa que tem muito séria no Brasil que é a falta de entendimento e paciência com a instrumentação quando eu cheguei na UFMG e eu me associei ao LabNS existiu ao longo desse trecho todo da minha parte eu não era preparado o Ado já tinha se preparado e estudado muito e eles sabiam um roteiro muito claro e eu fui aprendendo com ele aos poucos mas eu tinha muita insegurança sobre esse roteiro pela forma que o sistema cobra como que o sistema cobra uma resposta imediata de tudo que você faz não é julgamento de se o sistema está certo ou errado isso depende dos momentos que o país vai e parece que nós estamos passando por uma transição onde o sistema está se conhecendo melhor entendendo com exemplos positivos e negativos mas o sistema cobra de uma maneira muito imediata principalmente os pesquisadores jovens uma resposta que ela não vem na velocidade se você faz uma coisa tão robusta ela não vem na velocidade então assim a versão da ciência básica ela é muito importante mesmo porque ela te dá um certo músculo nesse ecossistema mas eu sempre fui muito inibido então assim eu e o Ado sempre fez um jogo um pouco de segurança e um pouco de insegurança às vezes não vamos fazer uma rede assim mas como é que nós vamos entregar porque a gente não está com isso funcionando direito mas o Ado não mas é isso mesmo é por isso mesmo é porque a gente tem que fazer para fazer o negócio funcionar se a gente não fizer não vai funcionar mas a gente como é que a gente vai entregar a gente vai entregar o que a gente tiver na mão na hora que tiver que entregar porque essa coisa não vai ser feita do dia para a noite aí eu fui aprendendo e tendo paciência e aí a gente vai se tornando sênior e o que eu queria dizer era exatamente isso que se dependesse de mim com as minhas inseguranças na época e a minha falta de entendimento da rota que eu fui aprendendo muitas coisas que não teriam acontecido pela minha insegurança e o que eu quero dizer é que assim quando a gente se torna sênior a gente tem que evitar de ter os mesmos erros que o sistema cometeu conosco e dizer que é o seguinte a gente tem que ter paciência com o desenvolvimento que a gente que a gente enxerga que ele não é imediatista ele precisa ter uma certa passimônia o Ado colocou muito bem por exemplo o Léo Campos é outro também que trabalha com uma coisa que não é simples é dispositivo o laboratório não é dispositivo o Rodrigo estou só dando um exemplo aqui aquilo é super complicado fazer não é dispositivo num ambiente sujo que a gente faz a sala limpa é a sala suja porque falta recursos apropriados não por incompetência ou qualquer coisa mas assim isso é um processo muito árduo e que demora muito tempo então assim são exemplos aí e o que eu gostaria de dizer são duas coisas para os jovens não se sintam inibidos pelo sistema que é imediatista então assim procurem uma visão de longo prazo não é uma coisa que seja robusta isso foi um ensinamento que o Ado passou para mim eu tive sorte dele estar preparado naquele momento e me ensinar e aos sênios vamos ter paciência com os trabalhos que virão e que a gente tem que tentar enxergar se aquele jovem tem capacidade e tentar estimular que as coisas de longo prazo também aconteçam não só as imediatas então é isso que eu queria dizer e aproveitar aqui e dar parabéns ao meu grande amigo Ado Jório que hoje também é aniversário que tem muitos outros aniversários pela frente obrigado deixa eu fazer um comentário primeiro obrigado Augusto esse comentário que ele fez ele é recíproco eu e o Gustavo quando um cai o outro segura é assim que a gente funciona e o Chewbacca também a gente não pode esquecer também sem o Chewbacca eu já tinha morrido na pós um exemplo olha só tem uma sobre esse comentário que o Gusto falou teve uma vez que olhando para essas questões de você pega se você pega os grandes feitos do Brasil feitos deixa eu dizer assim o que segura o a balança comercial brasileira né aí você olha você vê assim há o petróleo né águas profundas etc há Embrapa eu sinto falta eu sinto falta de uma de uma clareza da sociedade da importância da física que o Ará está querendo convencer aí e a gente tem que mostrar para a sociedade né a gente a gente não estava a física teve seu seu momento áureo na momento áureo até negativo né na período de guerra nuclear não sei o que não sei o que não sei o que mas assim a Embrapa é agronomia o petróleo vamos dizer se é a química tá então na física de semicondutores que é a nossa formação né ou esse departamento ele começa a se formar muito na física de semicondutores a gente já estava tardio né agora se a gente for pegar nanotecnologia a gente a gente chegou na hora certa só que a gente tem que a gente tem que acreditar que a gente pode fazer microscópio que a gente pode fazer a instrumentação porque senão fica esse negócio que assim quem faz o chip é a Coreia quem faz a máquina que faz o chip é a Alemanha e o Brasil da areia né então a gente tem que a gente tem que construir aliás não é construir é continuar continuar a construção que vem que é centenária né a gente estrutura CNPq a gente estrutura FINEP a gente estrutura CNPq a gente estrutura CAPES a gente estrutura universidades nasce o FMG nasce o USP nasce tudo nasce um departamento de física e vamos embora não tem um governinho de quatro nem que seja oito anos que vai acabar com nada disso não então eu sou totalmente eu acho que isso que o Gusto está falando é muito importante que os alunos que os jovens continuem eu já estou chegando no fim eu faço esse nanoscópio daqui a pouco eu vou ficar igual o vou contar uma brincadeira o Gusto fala que no final nós vamos terminar na praia só ligando para o povo falando assim e aí deu certo espectro aí deu aí a gente desliga o telefone eu daqui a pouco estou indo para a praia então assim a turma que está vindo aí com mais energia e coisa e a gente tem que deixar eles fazendo a coisa né eu também gostaria só de fazer dois comentários aqui rapidinho porque assim nessa coisa da pressão né que tem que você assim os sênios são muito importantes uma frase que eu eu gostaria de fazer aqui que um cara também que fez muita instrumentação no departamento foi o Oscar né e eu lembro do eu chorando com o Oscar logo no início né nossa cara isso é difícil como é que faz as coisas no Brasil o Oscar fica tranquilo máquina nova física nova tenta fazer só máquina nova porque a física nova vem essa frase grudou na minha cabeça e é totalmente verdade e a outra foi o Daniel Gart também que logo que esse esse artigo saiu aí ele me escreveu ele falou assim é porque uma vez eu lembro que eu fui na Unicamp né uns 10 anos atrás passei um tempo lá com ele e eu era muito chorão mesmo né ele me escreveu e falou assim é tá vendo você ficou chorando né eu te falei aí ó dá certo então são dois caras que trilharam isso e eles incentivam muito e e e eu eu gostaria de citar os dois aqui eu acho que é o Sebastião agora bom primeiro eu queria dar os parabéns pro oado né pela excelente palestra e pelos resultados maravilhosos aí nos deixa com muito orgulho é o trabalho de vocês não só é importante pra ciência brasileira ainda mais pra identidade do próprio país né então é um orgulho você ver esse passo grande aí que vocês deram né é sobre a sua palestra uma coisa que que me deixou é preocupado né e você também né em relação a essa possibilidade que você disse que uma tecnologia nova né talvez ser vendida né por falta de recursos esse vale da morte eu queria te perguntar o seguinte se o Brasil né e o departamento de física da UFMG ele é pioneiro nessa desenvolvimento da da ciência do carbono né então isso nasceu aqui no departamento de física e vocês tem uma massa crítica aqui enorme né então primeiro tem um casamento interessante aí entre a fábrica né a FABNS e os laboratórios de pesquisa de vocês porque vai ser vitrine né todos os novos trabalhos pegando um gancho aí do Luiz Gustavo física nova máquina nova física nova né que vocês vão fazer a minha pergunta é em relação ao Brasil é acredito que partindo daqui vocês criaram vocês têm vários grupos né que foram criados no país em outros estados que acho que adorariam ter a técnica de vocês né a minha pergunta é se existe algum tipo de só mais uma uma comentária eu acredito que nesse vale da morte o estado tem que estar presente né vigilidade achar que isso não ocorre nos outros países então se existe algum tipo de projeto de entendimento com BNDES e outras agências no sentido que projetos pudessem ser feitos que permitissem a outros grupos que trabalham com materiais com carbono pudessem ter essa esse aparelho também esse equipamento né permitisse também um salto grande para outros grupos aqui no Brasil como uma forma de atenuar aí essa transição o Sebastião muito muito bom isso que você traz é olha só vou dar um exemplo né aquela Space X a NASA enfia dinheiro naquilo toda vez que a Ketroos falha a Space X falha e a NASA vai lá e põe um bilhão de dólares né então assim T tem né essas coisas o Brasil tem um mecanismo para isso tá que se chama encomenda tecnológica só que a encomenda tecnológica ela tem uma como chama ela tem um contorno que ela não se aplica ao que a gente está fazendo ela tem que ser para coisas de muito vamos dizer assim muito interesse público não sei o que não sei o que é se eu tivesse o poder a caneta na mão a coisa mais fácil do mundo é o seguinte é você pegar no Brasil isso era o meu desejo sabe o que eu gostaria eu gostaria o seguinte que daqui a cinco anos ou dez anos põe cinco anos dez anos é muito porque é factível daqui a cinco anos o Brasil dominasse a produção científica em terça bastava o Brasil eu fiz uma conta há pouco tempo por baixo no Brasil tem uns trezentos espectrômetros por baixo tá por quê porque tem departamento de física de química de engenharia para todo lugar e todos eles tem um espectrômetro aqui no nosso departamento deve ter uns quatro cinco então se o Brasil no seu fomento ao como chama a a instrumentação dos laboratórios se o brasileiro virasse e falasse assim eu quero eu quero um um ramã desse um nano ramã e comprasse essa empresa decolava ela não precisava nem vender para o alemão para ninguém basta ter dinheiro para o Brasil e o Brasil compra o quê o Brasil não quer um titã não quer um microscópio de última geração o Brasil vai querer um terço também e é o melhor do mundo como o Lugon que falou ele vai comprar e se o Brasil fizesse uma política de assim cara vamos colocar vou falar duas ordens de grandeza vamos colocar dez ou cem equipamentos desses nos departamentos daqui a cinco anos o Brasil o Brasil estava dominando a produção científica nesse ramo era no meu mundo o mundo assim disparado né então dá para ser feito dá basta como é que chama basta esse equipamento deve custar vou falar de forma um pouco irresponsável aqui ele deve custar algo entre um e dois milhões de reais que é o preço do espectro do ramo dá esse dinheiro para o Ariete a Ariete compra um dá um para o Cris o Cris compra outro dá para o povo do Emetro dá para o povo de Campinas e coisa cada um compra um e começa a produzir ciência hoje a gente conta com o descontingenciamento do FNDCT porque o descontingenciamento do FNDCT ele está travado ainda porque o orçamento foi votado antes dele ser descontingenciado mas a FINEP já tem um burro de dinheiro em conta então vai vir dinheiro então assim se o Brasil tiver a compreensão de que comprar esse equipamento lá para Campinas lá para coisa e tal é um negócio bom aí não é bom para o desenvolvimento do país é bom para o laboratório eu ter um nanoscópio no meu laboratório é bom e eu vou comprar o japonês eu não aquilo é uma porcaria eu vou comprar o brasileiro aí pronto se essa empresa vender 10 acabou aí é aí ela decola Obrigado Eu posso fazer só um parênteses adicionar só uma experiência que eu tive que eu achei interessante eu estava lá no NIST uma vez visitando o Ryan Bins que foi um egresso de Rochetta lá foi meu colega e aí ele ele era um técnico lá no NIST que é o Inmetro aqui do Brasil dos Estados Unidos e aí chegou ele chegou uma caixona lá e falou assim nossa mais equipamento aqui chegando para mim meu Deus o que eu vou fazer com isso cara você está achando ruim aí ele explicou ele falou assim olha chega equipamento aqui toda hora e a gente tem que fazer ciência nesse equipamento o meu trabalho aqui é isso os laboratórios nacionais nos Estados Unidos o que eles são são consumidores de equipamentos feitos nos Estados Unidos né cheio de cientistas lá dentro para fazer pesquisa com aquilo ali né e é isso são clientes é o governo ser um cliente da instrumentação americana Leonardo opa então obrigado pelo seminário Ado parabéns você ao Ricardo pelo aniversário bom então primeiro eu queria dizer que a minha participação aí foi de receber o Ado na minha sala ele falar que queria ver umas heterostruturas no Ramã e que com a ponta ele ia ver as coisas aí e o resto eu aprendi com o André e os meninos desenvolveram novas técnicas de produzir materiais aprimorar o que a gente tinha então eu só ganhei e aprendi tá certo minha participação foi essa e e aí agora um comentário depois eu faço uma pergunta é que nós estamos diante então agora do como é que chama o vale da morte é engraçado em física a gente pega os livros de segundo grau calcule a trajetória para o carrinho não cair na boca do leão é sempre um negócio terrível e eu acho que é o vale da morte cheio de sonhos aí vai o Cacá com a empresa que foi criada sonhando com um desenvolvimento pessoal nacional industrial um desenvolvimento fantástico no vale da morte né e além desse trabalho eu destaco que tem outros na UFMG alunos fazendo mestrado eu sei de alunos com o Rodrigo que os caras estão medindo a qualidade de um combustível com uma ponta que fica fazendo um trabalho remoto remoto não trabalho automático e dizendo se o combustível está sendo adulterado ou não e esse cara no final vai entrar no vale da morte para produzir um equipamento tecnológico já com aplicação o outro comentário é que bom eu sou eu me sinto muito jovem no departamento apesar de que agora eu acho que eu já não estou ficando tão jovem mas eu participei e me senti muito abraçado o Gusto comentou dos novos eu vi eu participei com o Wagner aí com outras professores com o próprio A da idealização desse LCP Nano vamos criar quem é o LCP Nano uma mesinha no papel e hoje você passa na Praça Galileu está ali uma coisa construindo-se crescendo e importante para o desenvolvimento científico do departamento e acho que esse é o caminho quando você vai para a MIT que foi citado Rava as salas limpas elas são feitas para os cientistas e para as empresas e as empresas muitas vezes fazem não fazem um equipamento inteiro fazem uma ponta de um microscópio uma coisa que não necessariamente é uma parte de um objeto de um produto mais complexo então assim eu acho que esse é o caminho espero que a gente cresça nesse caminho e que empresas futuramente usem nossas facilidades para produzirem produtos também além de ciência e aí meu comentário vem nessa direção a minha pergunta que é o seguinte você falou que o Brasil poderia entrar com areia e você tem um equipamento extremamente complexo a parte de software eu tenho certeza que nós temos know-how e fazemos muito bem mas e o piezo e partes eletrônicas complexas do equipamento elas são produzidas no Brasil existe um casamento de blocos de pequenas empresas ou você precisa de parceiros fora que façam isso Léo obrigado pelo comentário eu vou só só discordar que você só ganhou tá eu vou só discordar porque assim eu insisto que ter é claro que não é só o Léo não é só ninguém né assim a sala limpa se você pega aí você anda pra trás aí tem o Rodrigo tem o Wagner tem o Plentes tem tem muita gente aí fazendo tudo isso ser possível né pra pra um um aluno nosso fazer um Gold Plak né tem o time inteiro atrás jogando a bola pra frente é o quase tudo desse equipamento é importado quase tudo o Brasil ele não produz quase nada que seja tecnológico a coisa mais tecnológica que o Brasil produz é soja né isso é uma coisa muito séria assim o Brasil é o maior exportador de café do mundo e não faz cápsula né as cápsulas de Nespresso né quem faz é a Alemanha é isso não é um problema sério no sentido que isso não é incomum tá a Embraer era a mesma coisa a Embraer também não produzia quase nada a Embraer ela comprava tudo e montava tá e mesmo assim ganhou o mercado mundial de aviônica no mundo na faixa de avião pequenininha lá e coisa né isso isso traz um certo grau de de como chama isso de de risco no investimento tá isso é uma outra coisa interessante que você vai aprendendo tá porque a gente demonifica muito os outros né você pega o dinheiro público o dinheiro privado o dinheiro público ele 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 é voltado pra oportunidade né ele é voltado assim pra ver o que o país precisa pra se desenvolver e coisa o dinheiro privado ele é pautado pelo risco ele é pautado pelo assim se eu botar dinheiro nisso eu vou perder dinheiro ou vou ganhar dinheiro essa é como chama então assim tem muitas questões de risco e quando você vai estruturar uma empresa como essa por isso que eu falei que a tecnologia é 20% você tem que ter acordos com fornecedores você tem que garantir e isso não é incomum dar um exemplo tá tem o Vitec né o Vitec não faz o espectronto não se não me engano aquele espectronto deles é da Andor e a Andor vende pra eles e vende pra eles sem o logo ainda por cima talvez a turma me corrija que depois que eu aprendo as coisas esqueço tá mas eu acho que o que eu tô falando é bobagem não mas e aí você falou você falou bem né o Vitec o Vitec ele tem duas coisas que fez aquele equipamento explodir ele tem uma eficiência de mapeamento sem igual e ele tem um software de controle e análise do mapeamento sem igual e é exatamente o que o nosso equipamento tem o nosso equipamento ele tem um mapeamento sem igual tá certo até o micro é superior ao Vitec muito superior e chega ao nano e tem um software que eu vou te falar que não tem lugar nenhum o software desse equipamento tem metade do time de desenvolvimento foi um time de software e o software é fundamentado em módulos que é coisa que o Cassiano e a turma trouxe do pessoal do pessoal de design ele não veio do pessoal de física é claro que a gente aplicou porque a gente que sabe como analisar espectro ramão e etc mas a estrutura lógica do software veio da turma que mexe com arte então assim tem ainda um risco grande tem ainda 80% a turma tá no vale da morte sim agora solução tem cara a gente não tem nada que a gente esteja fazendo que seja impossível ou inviável ou e a gente tem que começar a gente tem que continuar porque se se essas coisas não dão certo a sociedade começa a se perguntar por que que ela tá financiando legal mas então as partes são todas feitas mundo afora ótica é mundo afora mecânica de precisão é mundo afora toda eletrônica é mundo afora o que a gente faz aqui é aquela bigorna que o Victor tava com ela no colo o neném dele é o a Scanhead ela é toda projeto o projeto da Scanhead a mecânica esse projeto tem uma parte de eletrônica e de mecânica muito nacional tá legal e software Eduardo você levantou a mão de novo eu 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 queria falar algumas coisas que foram ditas aqui pelo próprio Ado pelo Léo pelo Arapiraca e que eu acho que ela é fundamental porque o que o Ado tá desenhando pra nós tá dando oportunidade pra gente discutir a partir de um resultado de 15 anos de trabalho né de um trabalho que teve visão né no fundo você teve uma visão e da importante instrumentação todo esse background científico e tal eu queria dizer o seguinte o que o Léo acabou de falar não é uma questão tão crítica assim o fato da Embraer vamos pensar assim o que que levou a o que levou a criação da Embraer foi uma visão de que a gente precisava de ter competência em aviônica e pra isso visionários na década de 40 criaram o ITA o ITA criou o quer dizer criou uma uma competência que levou a Embraer e quem criou os primeiros aviões brasileiros não foram brasileiros foram engenheiros alemães que vieram né sobreviventes da guerra vieram pra cá e que criaram franceses que criaram os primeiros modelos que se tornaram produtos comerciais então o fato disso tá emergindo do departamento de física que tem todo no caminho e tá criando agora uma empresa isso é excelente isso não tem isso tá dentro de toda uma trajetória né que já aconteceu no Brasil outra coisa que eu queria também enfatizar não foi mencionado que o nome do Elmo o Elmo fez ou trouxe as primeiras amostras através do GAIM de grafeno então assim é é uma história aí uma pré-história que eu queria dar o crédito pro Elmo né uma coisa que eu queria falar em relação a essa questão de vender esse equipamento dentro do Brasil eu acho que a gente tem que ter uma atitude mais paulista ou seja nós mineiros somos muito contidos né então eu acho que esse meu livro que eu lancei agora eu já entrei em contato com o Marcelo Knobel pra ele divulgar na Unicamp já entrei em contato com o Insper já encontrei em contato com a USP e assim por diante então eu acho que a gente tem que ser agressivo nesse aspecto de levar os nossos colegas paulistas que podem adquirir com dinheiro da FAPES o que eu acho que também essa apresentação coloca em evidência é qual é o desenho futuro que a gente quer do departamento né então eu queria falar agora em relação ao que o Antônio Arapiracas mencionou aqui o que eles estão querendo depois o Ado deu uma uma reverberou aí a importância da gente ter uma cultura transdisciplinar eu queria só mencionar uma coisa e que eu devo queria também enfatizar o apoio do departamento de física no meu trabalho né que era essa ideia de criar um ambiente de prototipagem e também queria ressaltar o trabalho que amplamente reconhecido o ELMA do departamento eu queria só falar uma coisa que às vezes como o Ado falou nós vivemos num mundo muito complexo né quando eu cheguei ao departamento eu vim de Nottingham com o Pós-Dourado e comecei publicando 10 artigos por ano e tal mas aí eu vi o seguinte nós temos 70 colegas que já tem uma competência do departamento o que eu posso fazer que é diferenciado aí eu escrevi falei assim eu vou criei uma incubadora de empresas eu escrevi livros de divulgação científica e tal então o que eu acho fantástico é que nós estamos num departamento que tem maturidade hoje para encarar novas visões e aí eu queria destacar e que eu acho que isso é uma ideia para o Antônio lá do Cefete mas para nós que eu dependo muito do departamento também e queria assaltar também o apoio do do Monken de que nós conseguimos atrair um hub de empresas juniores e foi criada a empresa júnior da física essas empresas juniores que é da engenharia elétrica da computação da da faculdade de ciência econômica da área de negócios a gente vai ter gente jovem e reunidas no departamento de física então isso vai muito de encontro com o que o Ado mencionou nós temos que abrir portas para gente jovem e para uma cultura nova para nós eu acho que a minha ideia desse hub associado lá ao laboratório de inovação é porque a gente tem que criar isso na raiz nós temos que ir da base a gente tem que colocar os nossos alunos de física da empresa júnior da física em contato com outras empresas juniores para a gente criar uma cadeia produtiva interna porque o que a empresa júnior da física solicitou no edital que a gente ganhou e que nós somos digamos assim o grupo que mais a proposta que teve maior demanda de tudo desse edital é que a gente está traindo por exemplo a empresa júnior da engenharia mecânica está imprimindo peças lá no nosso laboratório está descobrindo que tem um campo enorme então é isso o que eu quero dizer é que existe um trabalho de base que para a gente dar o salto nos futuros criar uma uma cultura inclusive quem sabe de empresas nascentes que gravitem em torno desse projeto e de outros que vão a gente tem que criar isso e a maneira que a gente vai criar isso é novos mecanismos nós temos que ter ousadia para fazer coisas novas e isso tem uma ligação fundamental é com o tipo de educação e que tipo de ambiente que a gente vai proporcionar aos nossos alunos então eu acho que esse desenho que o que o que o que o que o fez ele expôs uma coisa mas na minha visão isso é parte de um paradigma novo para o departamento de física um departamento que vai criar oportunidades de protagonismo para os nossos estudantes de graduação e de pós-graduação então eu gostaria de saber assim qual que é como que você vê o papel que nós temos o nosso que nós vamos legar para essas novas gerações que desenho que nós queremos para o departamento para que ele faça acontecer coisas cada vez assim mais impactantes a presença do departamento de física no cenário nacional e internacional ficar cada vez mais evidente eu acho que nós temos competência de sobra agora muito vai depender de ousadia eu queria saber a sua visão dessa leitura obrigado eu fui anotando o que você foi falando aqui deixa eu ir comentando diversos pontos importantes que você colocou primeiro você comentou da Embraer eu assisti eu assisti uma palestra uma vez do cara que foi o responsável foi o primeiro presidente da Embraer quando a Embraer ainda era uma empresa privada de perdão pública e a Embraer foi criada na época da ditadura ainda e o que ele conta foi o seguinte que o avião com o presidente do Brasil que eu não sei qual general que era era um general qualquer de que eles lá deu um pane e precisou fazer um como é que chama fazer um pouso forçado e isso estava próximo de uma área militar que esse cara que criou Embraer também era militar estava próximo de uma área militar aí pediram autorização para pisar para pousar o militar que estava lá ele falou assim pousa e leva o presidente vai com o avião para o Angartal aí o avião pousou foi para o Angartal desceu o presidente aí chegou lá o presidente viu um avião todo tamanho do lado ele falou assim olha que avião que é esse aí falou fui eu que montei aí o cara falou sério você montou esse avião eu falei sério ele falou assim então nós vamos criar Embraer tá então assim é um pouco parecido com um presidente da Codenj ter visto o seminário e falar assim você está falando sério isso que você está mostrando aqui eu falei tô tô falando sério aí falou assim então me fala quanto você quer então assim as coisas elas acontecem desse jeito você tem que ter políticos que entendem e a maturidade da sociedade vamos dizer assim da gente coisa para produzir outra coisa você pontuou a importância você chamou de pré-histórica do Elmo a importância do Elmo não é só pré-histórica ela é presente o Elmo a turma no laboratório quando eles têm alguma dúvida algum problema eles descem eles descem para o laboratório do Elmo e vão perguntar para ele o Elmo montou um AFM ele montou um espectrômetro então assim o que o Elmo faz nesse sentido de de colocar o ensino do jeito que a gente acredita que deve ser é fantástico né então assim eu diria que reproduzir o modelo do laboratório do Elmo ali é o como é que chama é o que é o que tem que ser feito né é o que a gente quer por esse como você fala para criar o ambiente que a gente tem que entregar para os jovens decolarem né criar e etc né aí 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 você me pergunta a opinião sobre essas questões todas é interessante Eduardo que várias pessoas pontuaram isso aqui você pontuou um pouco o Léo pontuou um pouco o Gusto pontuou um pouco a gente evolui lentamente por medo a gente não monta uma infraestrutura multidisciplinar no nosso laboratório por medo medo de que medo porque quando você monta uma estrutura multidisciplinar no seu laboratório você tem um monte de estudante trabalhando com você que sabe mais do que você isso não é fácil isso é desconfortável isso dá insegurança o Gusto falou das inseguranças você falou da insegurança de montar e de vislumbrar e coisa então assim a gente se a gente se colocar na seguinte situação só o que eu fiz até hoje está muito bom mas só isso não basta eu preciso fazer mais e aí como que você se torna interdisciplinar transdisciplinar isso é muito difícil cara isso é muito difícil porque é igual aquele paradigma budista quando você atinge o como chama o karma o sei lá o brama não sei o nome desse estranho mas quando você atinge o todo você perde a sua identidade e as pessoas tem medo disso as pessoas tem medo de abrir o departamento as pessoas tem medo de abrir os laboratórios as pessoas tem medo de abrir essas coisas não são simples porque pra você dar um salto você se anula então é uma decisão que a comunidade faz a gente quer abrir a gente quer abrir o lcpnano ou a gente quer que o lcpnano seja só nosso isso isso limita o nosso o nosso o patamar que a gente atua tá eu queria só enfatizar Eduardo só desculpa é só que a gente tá aqui há duas horas e quinze então só pediria pra você ser mais objetivo pra gente tentar encerrar não, não eu vou ser bem sustento eu acho que o caminho talvez é o caminho do meio nem um extremo nem outro o que a gente tem que fazer é projetos que sejam factíveis que a gente pode avançar com segurança e sermos ousados com visão e combinando vários cenários né acho que a gente tem que em suma gerar mais sinergia no nosso meio só isso perfeito perfeitíssimo tô totalmente de acordo eu acho que a gente podia o Luiz Gustavo não sei se ele esqueceu a mão levantada eu acho dado o tempo eu acho que a gente podia já ir encerrando Gustavo você quer falar alguma coisa rapidinho ou eu não sei se ele esqueceu a mão levantada não acho que não eu até tinha uma pergunta mais de física básica mas outra hora eu faço porque eu acho não faz isso não o pessoal vai ficar falando que a gente fica falando só de inovação isso não pode não isso aqui é departamento de física só um não eu só queria saber se tem alguma perspectiva de tentar medir supercondutividade aqui quais seriam as dificuldades baixa temperatura o que que é eu puxando um pouquinho pro meu lado eu acho que tem você levantou aí a possibilidade de ter alguma coisa com fono mas tem a possibilidade de não ser fono a origem da supercondutividade no grafeno então aí viria pra essa área mais de sistemas fortemente correlacionados mas só comentar rapidinho aí então por favor eu fico satisfeito que a gente feche com a sua pergunta porque todo mundo que entra em física ninguém entra em física pra ser empresário pra mudar pra mudar a economia do país a gente entra em física porque a gente adora a gente quer entender por que diabos o negócio é supercondutor é pra isso que a gente faz física a dificuldade a gente está caminhando tentando fazer micro-ramã a baixa temperatura pra chegar no supercondutilidade agora o que seria maravilhoso eu arrisco dizer que a gente tinha potencial até pra outro artigo na Nature seria conseguir fazer terras em baixa temperatura mas aí o problema tecnológico está além do nosso alcance eu conheço duas aliás tem uma pessoa que já tentou fazer isso durante anos e não conseguiu tem uma pessoa o Andrei ele vai fazer o pós-doc dele nos Estados Unidos com um cara que está trabalhando nisso então talvez assim que as fronteiras abrirem talvez o Andrei vá lá para os Estados Unidos trabalhar com o Marcos e consiga fazer essa medida que você está sugerindo aí mas a gente tem que continuar evoluindo ainda e certamente é um desejo tá legal deixa eu ver que tem perspectiva eu posso dar um dar um palpite só no pra Carol aí por favor ô Carol a ideia de baixar a temperatura e medir supercondidade nessas estruturas eu não fiz ainda porque eu vou até 1.2 Kelvin que é meio assim eu estou na na margem mas existe você já viu pra cada quantidade de carga que você coloca no grafeno no ângulo mágico você tem um estado diferente isolante supercondutor ferro magnético e aí vai mas existem perguntas a respeito de cada um desses estados onde a gente pode varrer em função da temperatura então se você estiver interessado em trabalhar eu acho que a gente pode conversar porque são vários estados que precisam ser investigados com cuidado e eu tenho interesse e estou quase com coragem pra pão estudante fazer isso tá bom legal acho que a gente pode conversar sim obrigado beleza então tá então Ado muito obrigada por todo por todo o trabalho pela apresentação pela paciência aqui de responder as perguntas mais de duas horas mas foi legal que muita gente participou então é isso muito obrigada e de novo eu agradeço Carol pela pela oportunidade e reforço aqui a minha alegria de estar num ambiente tão não só cientificamente instigante mas tão legal assim de convívio com as pessoas todo mundo de forma humilde respeitosa isso é isso é mais importante do que fazer tecnologia obrigado no dia a dia isso é muito importante né é é isso aí beleza obrigada então então